Mídia Gamer, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralhão Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de... Aqui galera, estamos eu meu personagem e hoje estamos aqui no servidor onde eu estou hosteando pelo sistema da Play Anywhere, tá? E eu estou aqui só para dar recadinhos importantes, tá? E eu já estou ali com um bichinho ali violento, que está louquinho para ser domado. Ele estava bugado aqui, vamos ver se ele vai continuar bugado. Enquanto eu vou deitar ele galera, a gente vai conversando. Como assim Metralhão? A gente está precisando conversar a respeito de algumas coisas do canal. Vamos lá, primeiro ponto. Primeiro ponto, falando sobre o PS4, servidor PS4, tudo o que acontece no PS4. Antigamente eu era focado um pouco mais no PS4, trazia mais gameplays de Ark no PS4, tinha um servidor de Ark no PS4. Muitas pessoas entraram, chegou até sobrecarregar o servidor de uma forma que, mano, o bagulho ficou louco. O que eu fiz? Eu comecei a injuriar um pouco, comecei a estagnar por causa de muitas críticas que o pessoal tinha. Logicamente, Metralhão, você não pode ligar para as críticas, você tem que ligar para o pessoal que gostava. Só que daí comecei a ter problemas com algumas tribos lá que começaram a achar o dono do server, cara. Sim, começaram a achar o dono do server, aí eu mando no server, aí eu sou isso, eu sou o bichão, eu sou... Mano, aí começou mensagem xingando, mensagem falando isso, falando aquilo e tal, não sei o que e tal, aí eu resolvi fazer o que? Mano, galera, é o seguinte, quem quiser ajudar o servidor a manter aí, pode ajudar e tal, não sei o que, para me manter, que eu não vou manter sozinho não. Aí uma boa alma de coração chegou e falou para mim, Metralhão, eu ajudo tu a manter o servidor, tá? Quanto que é? Tanto? Eu falei, então ele vai... Aí ele falou assim, ó, vou te dar tanto, beleza? Eu falei, beleza. Ainda consegui manter o servidor por dois meses ainda, depois dessa ajuda, né, esse cara me ajudou muito. Só que depois de um tempo eu cheguei e falei, mano, para que eu vou ficar mantendo o bagulho, sendo que eu estou no estresse do caramba? Eu falei, não, mano, espera aí, está errado isso daí. Então eu resolvi não estar mais continuando com o servidor. Aí esse rapaz que estava mantendo, eu falei para ela, fala o seguinte, você quer manter o servidor? O servidor eu passo para você, passo o senha de admin, passo tudo para você e você vai apenas renovando, né, para não fechar o servidor. Ele falou, beleza, top. Aí foi o que aconteceu. O problema, não sei se foi ele ou foi o pessoal da tribo dele, com certeza não foi ele, no mínimo deve ser o pessoal da tribo dele. Começaram a seguir as regras do jeito que é para ser seguido, porque eu ainda deixava algumas coisas para ser abatido. Ele começou a matar Bronto, ele começou a matar o que era permitido, ele deixava o que não era permitido, ele estava mandando bala. O que aconteceu? A galera começou a xingar, porque o servidor está uma bosta, o servidor está isso, o servidor está aquilo. E, mano, eu de tão estagnado que eu fiquei, acabei vendendo o PS4. Sim, acabei vendendo o PS4, fui lá, anunciei ele, consegui 900 reais nele. E depois vi que o meu amigo, né, o meu amigo lá que comprou o PS4 por 900 contos, vendeu por 1.300. Cara, parceiraço, ganhou 400 contos em cima, nem para dar uns milzinhos para ajudar. Mas infelizmente ninguém ajuda ninguém, todo mundo é mercenário, todo mundo pensa apenas em si próprio. Por isso que para mim não ser chamado de mercenário nos servidores, né, e tal, para pedir dinheiro para a molecada aí para ajudar o servidor. Eu resolvi fazer o que? Resolvi não estar mais mantendo o servidor do PS4. Então não teremos mais servidor do PS4, não teremos mais gameplay do PS4, como eu já disse um milhão de vezes. Metale, tu vendeu o PS4? Sim, cara. Assiste os vídeos que vocês vão saber que realmente eu vendi o PS4, cara. Vendi, não tenho mais PS4 para estar jogando. Algumas pessoas depois que eu fechei o servidor, que eu passei para outra pessoa, vieram falar para mim, Ah, Metale, mas o servidor eu sei o que era, assim eu virou uma bagunça, o servidor não sei o que, não sei o que. Porque se você tivesse falado para mim, eu teria ajudado. Mano, depois da vaca morta, depois que a gente passa, aí todo mundo quer ajudar, todo mundo quer dar dinheiro, todo mundo... Mano, eu fiz dois vídeos, cara, dois vídeos falando, galera, para manter o servidor, estou precisando de doações e tal. Deixei até link na descrição, cara. Depois vieram para lá, Metale, tu é mercenário pedindo dinheiro para a criança. Então, quer dizer, automaticamente, mano, depois que fechou, viram que o servidor era bom para eles, e aí resolveram estar querendo ajudar, mas aí agora já não adianta mais, porque eu não vou mais abrir o servidor do PS4. Não teremos mais, como é que eu posso dizer, não teremos mais gameplay de PS4, porque eu estou sem PS4, só estou com o Xbox e o PC. Então, os gameplays serão a partir disso daí. Servidor do Xbox One, o Metralha Gamer ainda está aberto? O Metralha assim ainda está aberto, está com outro amigo meu, ele está mantendo o servidor lá. O servidor está aberto para vocês estarem jogando de boa, vai ter momentos que eu vou tentar estar fazendo uma live lá, quando eu estiver bem animadinho, eu faço uma live lá e mando o servidor lá para vocês. Então, aí eu falo, ó galera, o servidor está aberto e tal, não sei o que. E esse servidor, Metralha, que você está jogando agora, qual que é esse servidor? Esse servidor aqui é o servidor onde eu estou fazendo no sistema Play and Wear, onde para mim está bom, está de bom tamanho, para mim não está sendo um servidor tão ruim assim. Eu estou fazendo mais para brincar com a galera, estou fazendo mais para amigos, para quem tem Xbox One, quiser entrar, vai poder entrar de boa, não vai ter aquele problema de Ah, Metralha, eu não consigo entrar. Metralha, PVP é quando? Metralha, mano, não esquenta a cabeça. A gente vai brincar, tá? E eu vou brincar da forma que eu acho que eu me divirto. Então, mano, depois não vem reclamar, servidor é isso, servidor é aquilo. Não, eu vou fazer aquilo que dá para mim estar fazendo. Cara, esse bicho não cai, mano. Seu louco, que level que deve ser ele? Eu nem tenho luneta, não tenho nada, cara, mas eu vou ficar tirando nele aqui. Então, particularmente, eu quero só me divertir com vocês, tá? Eu quero só me divertir, eu quero só curtir o momento, eu quero só fazer com que as coisas aconteçam. E, mano, sobre o YouTube. O YouTube eu vou continuar, cara, eu vou continuar gravando aqui. Eu estava até meio que querendo dar aquela parada, mas aí eu resolvi falar, não, eu vou continuar, cara. Por quê? Porque é o seguinte, não adianta eu parar, não adianta eu parar com o canal, sendo que eu sei que, mano, eu não tenho mais o que gastar nele, eu não vou mais investir, entendeu? A não ser em jogos. Então, eu vou continuar. A Media Gamer está dando um apoio para a gente aí, sempre apoiando a gente com jogos. Eu trago alguns gameplays aí para vocês, mas o link sempre vai estar na descrição do site deles. Basta vocês ir lá comprar, mano. Os jogos que eles têm para vender são jogos excelentes, são jogos baratos, tá? Vocês não vão ter jogos assim tão caros assim. Vai ser jogos baratos, tá? Então, quer dizer, é para você curtir no offline. Online eu não sei quando que eles vão começar a ter. Quem sabe aí mais para frente eles começam a ter um offline. Ah, Metala, mas pera aí, pera aí, Metala. Tu tá aí jogando aí, tá dando recadinho e tal. Tô vendo aí que você tá com uma arma ascendente, um monte de dardo, mano. Você começou a série esses dias e já tá assim. Mano, foi o que eu disse. Não é série, é o servidor para mim brincar da forma que eu achar melhor. Então, mano, aqui eu faço o que eu bem quiser, o que eu bem entender. Quer entrar no servidor? Pode entrar. Não quer, mano. Porta da saída tá à disposição. A respeito de gravar com outros youtubers, cara. Eu, particularmente, eu tentei até um tempo atrás gravar. Continuo ainda com amizade com o pessoal, o Flávio, a galera insana. O Camargo, né, do Camargo Games. Sempre parceiros, estão na descrição, na box. Aí vocês podem estar acompanhando o canal deles. Mas, mano, eu acho que eu não tô agregando valor para ninguém da forma que eu tô, tá? Da forma que eu estou aqui, eu não vou agregar valor a ninguém. Então, eu prefiro estar do jeito que eu tô aqui, tá? Tentei aí chamar um camarada para jogar, mas pelo jeito não quer gravar, não quer jogar. E ainda falou o seguinte. Ah, mas, metralha, eu passei por uns problemas na parceria, porque o cara ficou falando mal. Não, não é o caso, mano. Ninguém fala mal de ninguém sem dar motivo, entendeu? Ninguém vai falar mal de você, metralha, se você não der motivo, correto? Então, se você der um motivo, metralha, com certeza vão falar sim. E, basicamente, é isso que eu penso. Então, mano, já que começou assim, já para não começar errado, deixa quieto. Então, vamos dar continuidade aí do jeito que tá. Eu vou no Forever Alone, se um dia crescer bem, se um dia não crescer, amém. Eu vou ficar curtindo do jeito que tá. E esse bicho não cai, cara. Que level que deve ser essa bagaça? Level 400? Milhão, mano? Sei lá, cara. Mas eu vou continuar atirando nele aqui. Não vou mostrar domesticando, porque vocês já estão cansados de ver domesticando giganto, né? Eu estou no mapa Ragnarok. Para entrar nesse servidor, vocês têm que ir lá adicionar a conta tio metralha, como eu já disse em vários vídeos, meu. Para adicionar. Adiciona lá. Joga lá. Vê o que vocês acham do servidor. Se curtir, manda bala. Se não curtir, mano, só fala, ah, não curti, metralha, mas esse servidor aqui vai ser para mim brincar com os amigos. Não vai ser 24 horas. Vai ser o horário que eu chegar do serviço. Ah, 7 horas da manhã e 10 horas da noite, no máximo. 10 horas da noite, não. 9 horas que é o horário que eu vou trabalhar. Hoje eu estou fechando ele. Ah, metralha, pouco tempo. É essas regras. Quer jogar, joga. Não quer, mano. Vai para o oficial. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou estar finalizando aqui mesmo. O que eu pude falar para vocês, eu falei a respeito de tudo. Tamo junto. É nóis. Valeu, metralha. Com mais vídeo para vocês.